E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje voltamos aqui com HellSide. Pessoal, esse jogo é sensacional, cara. Eu curti muito esse game, velho. Por ter uma dificuldade elevada, tipo, eu tô viciado nessa merda, tá ligado? Eu, tipo, mano, tô jogando demais, tá ligado? E o que aconteceu, pessoal? Lembra que na última gameplay eu me ferrei? Não tava conseguindo passar aqui? Eu consegui passar, velho, ó. Tentei várias e várias e várias vezes descobrir algumas coisas, como se livrar de alguns inimigos mais fácil, tá? E consegui passar. O que tava me ferrando aqui, sabe o que que era? Aquele enxame de aranha e também aquele sangue que sai do chão. Aquele sangue você só tem que correr. Correr e ficar longe dele, que ele vai pegar uma área ali dentro da casa. As aranhas é só você colocar fogo. Mano, é muito easy, velho. Muito easy. É isso aqui, ó. Coloca, joga no chão o negócio e atira. Acabou. Ela passou em cima e já queima um monte de uma vez. Aí eu consegui passar. Eu peguei 2 mil. Consegui completar a quest. Que eu tinha uma quest pra pegar algumas coisas. Aí eu consegui completar. Comprei essa metralhadora aqui, que é muito forte. Olha o dano dela. 6.10. 9 vezes de 19. A munição dela. Só que assim, também acaba muito rápido. Como é uma metralhadora, uma mini metralhadora, né? Ela atira e acaba bem rapidinho. Mas isso aqui é muito bom contra aranha. Achei sensacional. Então eu tô levando ela agora pra missão. O que mais que eu comprei? Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei esse Anabal X, que ele me dá duas cargas de cura. Esse MP eu já tinha. Trap pra Gu, mas eu nem uso mais. O Gu tá sendo na bala mesmo. Ih, eu peguei outra quest principal, que é vir aqui, ó. Mas antes, vamos tentar mais uma vez, que eu quero mostrar pra vocês. Como que eu passei. Se eu consigo passar de novo, né? Logo, logo a gente caça aí. O Poltergeist, tá? Então bora lá. Bem, pessoal. Chegamos aqui. Vamos lá então tentar, cara. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Todos os traps. Esse aqui, ó. Veio aranha, você faz isso aqui, ó. Rapidão. Você deixa aí. Só atirar, ó. Tá vendo? É moleza. Agora com a metralhadora, eu não tô mais usando essa gasolina e tô matando ela com a metralhadora, tá? Achei muito forte essa aqui. Eu paguei nela. Se eu não me engano, 1.500, pessoal. Foi todo o meu dinheiro, cara. Mas agora vai me ajudar bastante. Pessoal, se você puder deixar um like e compartilhar o vídeo, eu agradeço bastante de coração. Se você puder se tornar membro pra ajudar mais ainda, já tá aí algum tempo na casa e quer me ajudar bastante, se torne membro. Você vai ter suas vantagens. Não me insere isso e por aí vai, certo? É claro que seja membro no YouTube é uma porcaria, né? Não tem nada a ver, tipo... Eu acho que é ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Se o criador de conteúdo não colocar uma coisa assim pra chamar atenção, não adianta. Então, assim, o que eu penso do seja membro? O cara vai ajudar você porque ele gosta do seu canal e quer ajudar. Ele não vai te ajudar pelas vantagens e sim porque ele curte o seu canal. Então eu penso dessa forma, tá? Mas mesmo assim, eu coloquei lá pra gente colocar o seu nome no final do vídeo e prioridade de nome nas séries, que é a única coisa que eu posso fazer por enquanto. Meu canal é muito pequeno, tá, galerinha? Tem muita gente perguntando por que eu parei com as lives de terça e sexta-feira. Pessoal, é o seguinte. Eu tomei um strike aí no jogo Desperados 3. Eu passei do embargo e o YouTube me deu um strike aí de dois meses. Então eu vou ficar dois meses sem trazer live no canal, tá? E eu tô mandando mensagem pra THQ Nord, que é do jogo, e eles não tão me respondendo, não tão nem aí pra mim. Então, infelizmente, eu vou ter que esperar. Eu vou tentar sair antes desse strike aí, né? Que seria um direito autoral que eu tomei de dois meses. Mas se eu conseguir sair antes, as lives vão voltar normal terça e sexta-feira, certo? Mas por enquanto, velho, o YouTube tá um lixo, fazer o quê? Tem que esperar, mano. Bora lá. O mais engraçado disso aqui que eu vou falar pra vocês. Eu não sei se tem algum YouTuber ali assistindo. Mas os caras pedem pra você trazer o jogo pra eles. Eu trouxe o jogo, fiz uma live de duas horas e meia. E eles falaram assim, tem um prólogo, certo? E tinha o primeiro mapa, que é aquela cidade. Não sei quem assistiu, quem não assistiu. Eu só podia mostrar a cidade, eu não podia jogar. Só que não veio isso na minha cabeça, que é tomar esse strike de dois meses, né, velho? Eu joguei um pouco mais, né? E fechei a live naquele lugar mesmo. Os caras próprios que me deram um jogo me denunciaram pro YouTube. Que eu passei do embargo e tomei strike de dois meses, velho. Eu falei, não acredito. Tipo, dá vontade de fazer assim. Tipo, nunca mais pegar um jogo dessa empresa, tá ligado? Mas eu gosto da empresa. Eles lançam alguns RPGs muito bons. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Vamos aqui pro jogo, que já demorei pra caramba falando com você. Isso aqui eu descobri como que usa. É assim, ó. Você tem que andar com ele perto de você. E achar aquele negócio de calor. Mas como você vai descobrir isso, ó? Onde ele tá respirando? Tá vendo, ó? Aqui tem. Tá por aqui mesmo. A gente vai achar, quer ver? Ó, ó a respiração dele como tá. Aqui, ó. Não, não. Opa, não é aqui. Não, aqui é apenas minha lanterna. Mas tá por aqui, gente. Por enquanto, nada. Por enquanto, nada. Vamos fazer com calma, porque eu quero passar, tá, galerinha? Eu quero passar. Sem pressa. Jogar... Mano. Ai, pegou. Caraca, velho. Pra onde tá indo? Lá pro corredor, é isso? Lá pro corredor, tá. Aqui tem alguma coisa. Não, tá pra lá. Ó, aqui tem. Aqui. O que que eu descobri, pessoal? Também que eu não sabia. Tá vendo esse item que eu tô usando? Não era pra ele tá com essa interferência. É pra ele tá com essa interferência quando eu apenas chegar perto da evidência. Ó, consegui uma... Peguei uma conquista. Oxi. Tá. Porque eu não sei, né? Ó. Outra por aqui, ó. Tá lá fora, velho. Tá lá fora. É, deixa eu mostrar pra vocês. Pode dar uma olhadinha ali. Ela tem um poder de 200%. Aqui nesse local, a dificuldade aqui é 150. Então, 50% apenas vai ser eficiente. Então, tem que comprar uma melhor. Quando você vai entrar na missão, lá na descrição dela tá mostrando... Mostrando se você passar o mouse em cima. E eu não sabia disso. Certo? Deixa eu descer aqui. Ai, meu Deus. Que susto. Achei. Mano, tava aqui fora, galera. E aí, ó. O que que eu tive que fazer também? Pra quem tá acompanhando a série aí desde o começo. Peraí, peraí. Como que eu vejo, gente? Ah, é o Jota. Eu tive que liberar isso aqui, ó. Isso aqui é uma skill. Porque nessa fase aqui eu tenho que liberar duas evidências. Eu não consegui passar ela completa. Eu só consegui pegar todos os sinais e sair daqui, vazar. Tá ligado? Aí que eu fiz. Eu consegui... Opa, essa skill. Voltei aqui e consegui completar ela certinho. Então eu passei aqui duas vezes, tá? Foi bem difícil. Morri pra caramba. Vocês devem imaginar, né? E aí eu consegui passar, gente. Mas aqui não é fácil, viu? Não é fácil, velho. Vamos lá. Por enquanto achamos duas evidências. Agora vamos entrar lá pra dentro. Não, não. Ó, vou ser sincero. Tô impressionado. Que não veio nenhum inimigo ainda. Como assim, galera? Achei. Não. Achei. Caraca, onde? Ah! Ah! Ai, meu Deus! Ah, tá vendo? Mais fácil, tá vendo? Eu já olhar isso aqui também. Vê se eu não acho. Achamos! Mas tem outra pra cá também. Peraí. Ah, era pra lá. Beleza. Achei. Me perdoe, gente. Tô um pouquinho ruim hoje, tá? Essa mudança de tempo aí tá me ferrando. Quatro evidências. Galerinha. Galerinha. Meu jogo crashou, mano. Vocês acreditam? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. No meio da missão. Nunca aconteceu isso, cara. Mas beleza. Vamos lá continuar. Perdi todo o meu progresso, né? Fazer o quê? Vai embora. Pode desistir, né? Eu vou passar essa merda aqui, velho. Vou passar. Vocês vão ver. Beleza. Ai, meu Deus. Ah, pegou como, gente? Tá, as conquistas tá vindo só agora. Eu não sei porquê. Eu já matei uns 50 gols. Tá, beleza. Eu acho que eu não sei, mano. Meu jogo crashou. Tá bugado esse jogo, velho. Não é possível. Bem, o segredo do jogo, pessoal. Ah, não. Para, 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 Night. Pessoal, um segredo do jogo para vocês. Se você não jogar na paciência, pode esquecer. Não passa, tá? Tem que ter uma paciência absurda. Jogar com calma mesmo, cara. Senão ferrou. Ah, não. Não. Eu odeio eles velho Temo na base com esse inimigo, cara Vamo lá Minha respiração tá normal? Não tem nada aqui então, mentira Olha, não tem licença de sangue Tá, né? Tem uma porta aqui, eu acho, cadê? Mano, esse bug é muito louco, velho Você teleporta pra outro lugar, cara Sangue nada, aqui não tem nada Tá, lá fora a gente olha por último, vamo primeiro ver aqui dentro Ó, eu viajando, né? Deixa eu curar já primeiro Pode bobear, mano, bobeou, ferrou Já gastei um curry, né? Boa Pera aí, tá entrando aqui ou tá saindo daqui? Tá saindo daqui Pra lá Tá Opa, minha respiração tá funda Então pera aí Pode tá por aqui, hein? Não, aqui já por uma respiração Ah Aqui, ó Aqui Será que tá aqui? Não, aqui não tá Deve tá nessa sala aqui, ó Boa Boa Deve tá aqui Ó, a respiração tá forte aqui, hein? Pior que não tá aqui, gente Pior que não tá aqui, gente Ué Achei que ia tá aqui, cara Tá Então deve tá pra cá, ó E o sangue? O sangue parou aqui O sangue parou aqui Ah não O sangue vem pra cá, ó Para, meu amigo Eu não quero fazer isso Outro Pegou Pegou Ai, meu Deus Eu gero com o ghoul, véi Cama, cama, cama Beleza Beleza Ah, pode tá aqui Vamos ver Aqui? Achei Boa E ganhou um level Maravilha Ai, meu Deus Corre, Night Off Isso aí que eu falei pra vocês pessoal no começo que tem que, você tem que correr, cara Não tem o que fazer, só correndo Quase que eu perdi o jogo, hein? Quase Nada aqui Nada aqui, tá Quanto de evidência eu já peguei? Cinco de sete, falta duas Opa Opa Outro raspo de sangue, ele tá vindo pra cá Opa, outro raspo de sangue, ele tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Aqui o raspo de sangue Legal, hein? Ainda fechou a porta Não, o raspo saiu daqui, gente Achei um, mas aquele sa... A chave Tá indo pra cá, ó Peraí Cura, meu filho Peraí, por que você não tá curando? Ah, é? Ah, aqui eu usei o negócio Ué Aê Peguei todas? Todas evidência? Falta uma Caraca, velho Será que tá aqui dentro? Tem uma aqui Tem uma aqui Achei galerinha Todas? Beleza, então Vamos ligar os pontos agora Agora achei todas Deduções Vamos fazer as deduções É... Ai, consegui, gente Consegui Não vou precisar nem... Nem abrir a porta trancada lá, tá ligado? Ahn... Estrutural? É esse aqui Clash E agora esse aqui Esse aqui é o quê? The Zipper Não, não Patalógico Vampiric, será? Vampiric, né? Eu posso ir embora, mas eu vou usar a chave pra abrir lá, que eu quero ver o que vai sair E aí, velho? Eu queria entender isso aqui Você abre a porta, mas não tem nada Alguém sabe me dizer? Bizarro, não é, gente? Tipo, não tem nada aí, ó Abri a porta, eu tava travado Vambora Consegui, galerinha Finalmente, mano Apesar do jogo ter crashado, né? Ai, meu Deus Putz, eu odeio que não acontece isso, velho Caraca, me enganou Não era meu carro Que da hora Então meu carro tá pra onde? Ué, não é aqui? Tem que passar pela casa de novo, eu não queria passar pela casa, velho Mas beleza, né? Fazer o que? Cadê meu carro? Caramba, cadê meu carro? Gente, cadê a porcaria do meu carro, velho? Ah, meu Deus Perdi a bosta do meu carro Não, não, não é aqui, Night Não é aqui, aqui eu vou morrer É pra cá, ó Caraca, como assim, velho? Perdeu o carro, tá ligado? Achei! Oh, meu Deus 1251 Eu acho que é isso, né? Consegui fazer tudo agora Spence, menos 7 Você tinha usado É Aí O que que eu preciso upar mesmo? Que a gente tava olhando lá Que é importante Treasure Hunter Alô Eu posso usar Mapa de tesouro Olha que legal Crafting Cursed artefatos Ah, vamos usar esse aqui Pronto Só que agora vai ficar mais difícil ganhar leve, hein mano Aí, acho que agora eu posso comprar, pessoal Que ver Ah, falei? Laser side Criticar o chance Olha Caraca Compre um desse Compre um desse Por que esse aqui eu não posso usar? Iron Um Nossa Mano Eita Tem um monte da hora Olha isso E aí tipo assim Deixa eu olhar aqui Eu posso equip... Ah, tá Essa arma ela não pode usar Só essa aqui E só essa aqui por enquanto, ó Chasse de crítico É Por tiro, né? Então como é metralhadora É, vai ajudar bastante, hein galerinha Curtir, curtir Pessoal, então é isso aí Vocês viram que o jogo tá muito da hora Tá ficando cada vez mais legal Nossa, eu gostei demais do game Aí a próxima gameplay Vamos ver se eu... Se eu consigo chegar num desse aqui Vou juntar bastante dinheiro agora Vou começar a fazer quest pra juntar dinheiro, né? Tentar fazer essa missão principal aqui Que é a mesma dessa que a gente fez Só que deve ser diferente Alguma coisa e tal Deixa nos comentários o que você está achando do jogo O que você acha Se vale a pena ou não É importante pra mim saber, né? Pra quem tá acompanhando Muito obrigado por quem assistiu até aqui Até a próxima Valeu E fui! Tchau